E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. Novo vídeo eu trago aqui pra vocês 21 curiosidades rápidas sobre Ben 10. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Galera, antes de começar o vídeo, eu quero falar aqui pra vocês que todas as curiosidades foram tiradas aí da wiki inglesa, que é a wiki oficial aí do Ben 10, com informações verídicas, né? Já que essa wiki tá desde os primórdios de Ben 10 ao ar, e ela tem aí os links, né? Pra mostrar que realmente tais diretores falaram isso, entendeu? Então, várias citações que eu vou fazer aqui foram de, por exemplo, Derek Ward, Darwin McDuff, Matt Wayne. Então, dito isso, vamos lá! 1. Foi perguntado ao Derek quais espécies de alienígenas evitam roubos. Ele respondeu que os sapos celestiais costumam passar o tempo nus entre si. Eles geralmente seguirão as regras das normas sociais galácticas quando estiverem fora do seu próprio espaço. Outros alienígenas que não usam roupas geralmente são espécies mais primitivas, que não interagem com outros alienígenas, como gourmandes, ou alienígenas que não podem ou têm dificuldade em usar roupas, como pironetas. E até mesmo também espécies que rejeitam completamente o costume de decência e cultura galáctica, como soberanos. 2. Quando foi perguntado ao Derek se o feedback é baseado em drogas, porque muita gente acredita nisso, já que o Ben ficou viciado no feedback, aí depois ficou com depressão, essas coisas. Muita gente acredita que o feedback é baseado em drogas. E o Derek responde dizendo que não seria uma droga séria, mas é como uma criança viciada em chihuahua aspirina, que é um sabor que não existe aqui no Brasil. Então vamos substituir por aspirina de laranja. Pronto! É como se fosse uma criança que estivesse viciada em sair. Não que seja ruim, mas em excesso faz mal, entendeu? Ele compara e sai com o Ben viciado no feedback. E eu posso até fazer um vídeo sobre isso, galera. Tipo, explicando toda essa vibe. O feedback é uma droga? Então deixa muito like se você quer que eu faça esse vídeo. 3. Em um vídeo de Ben 10 Reboot em 360 graus no canal oficial, o nome da espécie e planeta do Enxurrada estão errados, pois está o nome do planeta da espécie do Ameaça Aquática. E o Ameaça Aquática não é do mesmo planeta do Enxurrada e nem da mesma espécie. Ambos são parecidos até demais, mas não tem ligação. 4. O Bob Esponja já apareceu em um HQ de Ben 10. 5. No idioma original, em sua primeira aparição, Bigotoy compartilhou a mesma voz de Ben devido ao mau funcionamento do Unitrix. A razão fora do universo para isso foi porque a produção original não o imaginou como um alienígena utilizável para episódios posteriores. A voz de Bigotoy foi eventualmente alterada no episódio Limites, porque a equipe gostou de como ele acabou. 6. No idioma original, Bigotoy fala de uma maneira cavalheirística, estereotipada e com sotaque britânico. Aqui ele não fala assim, mas não com sotaque britânico, mas a gente vê que ele tem um sotaque ali diferenciado. Ele também tende a usar um alto vocabulário. 7. Semelente ao Glutão, a raça de bala de canho é dividida em duas subespécies. Eles são os Pelarotas Arborianos, que quase foram dizimados depois que o Grande destruiu seu planeta, e também aos Tortugans Vulpinic, que vivem no planeta natal do besta, Vulpin. 8. Embora o pior seja considerado indestrutível, Tadenita afiada pode cortar sua pele, e ele também é vulnerável ao envelhecimento causado pelos poderes temporais de um croniano ou cronosapiano. Contudo, isso pode demorar um pouco devido a pele dele ser muito resistente. 9. Na ficha oficial de Omniverse, a qual revela muita coisa muito da hora, mostra que o planeta natal de Kyber, cujo nome é Sanjerosia, é o lar de uma das operações de mineração mais notórias da galáxia. A superfície do planeta é incapaz de sustentar vidas graças às suas frequências de tempestade de ácido e gases tóxicos. 10. O fio do Reboot é mais baseado em sua versão de Omniverse do que na da saga clássica. 11. Hipnótico, Tiranópode e Vermônico são os três predadores do Nemetrix, que são chamados por apelidos. Como usar em Dubem. O nome de suas espécies são, respectivamente, Psicoliopteriano, Calcefex, Ultimassauria e Slemoide. 12. Inicialmente, a supremacia alienígena, a boca de Besouro, só se abria quando ele estava prestes a devorar algo e nunca realmente se abria quando ele falava. Muito parecido com a Estrela Polar. No entanto, a boca de Besouro agora se move quando ele fala em Omniverse. 13. Besouro não pode comer materiais como a Kriptonita porque não é particularmente forte, é apenas radioativa. 14. Cipó Selvagem tinha três olhos anteriormente, todos azuis, e em supremacia, torna-se verdes. Isso confirma que eram olhos sim, já que em Força Supremacia Alienígena, os olhos em si dos aliens são verdes. Todavia, talvez por interferência dos sapos celestiais no Universo, em Omniverse ele não tem três olhos e só possui manchas verdes que cobrem o local, tanto na versão de 16 anos, tanto na de 11 anos. E uma coisa que comprova que realmente eram olhos é que há algumas fusões daquele jogo lá, se eu não me engano, é laboratório de fusão, alguma coisa assim. Quando foi feita a fusão, a parte desses olhos do Cipó Selvagem, estão com a cor dos olhos dos aliens que foram fundidos com o Cipó Selvagem. Então, isso demonstra que eles eram sem olhos. 15. Azimuth estava totalmente ciente de que Ben havia obtido Omnitrix em vez de seu avô Max Tennyson, para que o Omnitrix foi destinado. Usando dispositivos secretos de espionagem no relógio, Azimuth viu todas as ações de Ben e sentiu que ele era a escolha errada. A ousadia e a imaturidade de Ben deixaram uma má impressão em Azimuth. Ele sentia que Ben e Vilgax eram iguais. Em Alien Force, Azimuth até afirmou que ele teria tirado Omnitrix de Ben, mas Max convenceu Azimuth de que Ben era a melhor escolha para o Omnitrix. Quase imediatamente, Azimuth sentiu que havia tomado a decisão errada, mas enquanto Ben crescia, Azimuth viu como ele amadureceu, testemunhou sua bravura contra todas as probabilidades e usando Omnitrix de maneiras que nunca correram a ele. 16. Petrópia no reboot é igualzinho ao Saturno, só que de cristal 17. Bala de canhão e diamante tiveram seus lugares trocados. Isso quer dizer que o bala de canhão era para fazer parte dos 10 originais e o diamante era para ser o 11º alienígena do Ben. Não diga! Digo sim! Coisa! 18. Derek White compara a força de quatro braços com a encarnação do Hulk do universo cinematográfico da Marvel. Ele também afirma que nem quatro braços e nem o Hulk do MCU são tão fortes quanto o Hulk original dos quadrinhos, cuja força aumenta à medida que ele fica com raiva. 19. Originalmente os tetramentes pareciam bastante da idade de bronze, por ser o nível de tecnologia. Isso foi recontado em um universo, já que os tetramentes demonstram ter uma civilização muito mais avançada do que os humanos. 20. Collar é o único tetramente conhecido que não é da cor vermelha. No entanto, não se sabe como ele obteve sua cor azul. 21. Segundo Darwin Macduff, quatro braços é fisicamente mais forte do que metanozianos e vaxasaurianos em tamanho base. Então, logicamente, vaxasaurianos aumentados de tamanho são mais fortes do que ele. Então, essas foram as curiosidades. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho. Falou e tchau! Se inscreva no canal, ative o sininho.